O bagulho tá doido e todo mundo se querendo Essa moleca rebolando, vem que vem que eu tô fervendo Exibindo essa marquinha, olha só que tentação Dizem que ela é de rock, que ela gosta de pressão Tô batinado em Miss Rick, lança nova Essa aqui é pra todos as gostosas Essa aqui, essa aqui é pra todas as gostosas Tô batinado na produção, MC aqui na voz, é nóis E aí, tô batinado? O bagulho tá doido e todo mundo se querendo Essa moleca rebolando, vem que vem que eu tô fervendo Exibindo essa marquinha, olha só que tentação Dizem que ela é de rock, que ela gosta de pressão Tô batinado em Miss Rick, lança nova Essa aqui é pra todos as gostosas Essa aqui, essa aqui é pra todas as gostosas Tô platinado na produção, MC aqui na voz, é nóis E aí, tô platinado? Tô platinado na produção, MC aqui na voz, é nóis Tô platinado na produção, MC aqui na voz, é nóis Tô platinado na produção, MC aqui na voz, é nóis Tô platinado na produção, MC aqui na voz, é nóis